E eu que fui contratada pra desenhar na parede uma arte inspirada nos cabelos cacheados de uma fã Olha isso Brasil, que cabelo rosa mais perfeito Essa é a Laura, minha fã mirim e de presente ela pediu pros pais me contratarem Pra pintar uma parede rosa aqui no quarto dela E agora olha isso, olha o amor da cachorrinha dela por mim Mas sério, assiste até o final do vídeo porque você vai ver esse amor se transformar em um dos maiores perrengues que eu já passei Agora bora começar essa parede Preparei vários tons de rosa e já passei fita pra proteger tudo Agora olha a arte sensacional que eu criei no iPad aqui pro quarto dela Comenta aqui se você também gostaria que eu pintasse uma parede no seu quarto Eu quero muito saber quais as cores e qual tema de arte você escolheria Comenta aqui Quem sabe eu não escolha alguém pra ganhar uma arte na parede de presente E olha isso, no fundo dessa arte eu fiz essas ondas cor de rosa pra lembrar as ondinhas do cabelo da minha cliente E eu também desenhei na arte tudo que faz parte da vida dela Ela ama viajar, ama música, ama Disney E é claro que eu...